Música Os caças F-16 parecem estar cada vez mais próximos de serem entregues à Ucrânia, mas embora estes possam aumentar o leque de opções aéreas de Kiev, sua presença muito provavelmente não garantirá a superioridade aérea aos ucranianos. Vejamos os motivos para isso e qual é a diferença que estes caças poderiam fazer na Ucrânia. Música Os caças F-16 em suas várias versões já demonstraram que são uma plataforma bastante capaz e robusta, de modo que Kiev solicita transferência dos mesmos já há algum tempo. E os últimos sinais dos países ocidentais apontam que estes estão cada vez mais perto de serem enviados à Ucrânia. No entanto, diferente do que muitos poderiam pensar, a chegada deste caça à Ucrânia não deve ser capaz de alterar o panorama geral quanto à superioridade aérea. De modo simples, não se pode dizer que os mesmos serão capazes de obter a superioridade aérea incontestável frente às forças russas. E o primeiro motivo para isso são as defesas aéreas da Rússia, que embora tenham apresentado certas lacunas, ainda são muito capazes, principalmente contra caças, motivo pelo qual a Ucrânia tem apostado em drones para ultrapassá-las. Outro motivo apontado por especialistas que podem impactar na operação dos F-16 pela Ucrânia é que estas caças necessitam de certa estrutura para serem operados, de modo que se a força aérea ucraniana anteriormente conseguiu salvar alguns de seus caças, os operando de forma descentralizada, o F-16 exige uma estrutura que será mais fácil para os russos localizarem. Em resumo, a estrutura para operações dos F-16 é superior à exigida para operar caças como o MiG-29 da Ucrânia. No entanto, isso não significa que a chegada dos F-16 não será um grande salto para a força aérea ucraniana, já que eles contarão com uma plataforma aérea mais capaz e já integrada aos principais mísseis operados pela OTAN, o que é uma enorme vantagem frente aos caças que operam atualmente. Por outro lado, como os ucranianos apresentam um histórico de interceptação de mísseis de cruzeiro com caças, podemos presumir que sua defesa contra estes também será fortalecida. Já na linha de frente, o desafio dos militares ucranianos será obter uma superioridade aérea local, mesmo que por um curto período de tempo, para conseguir apoiar suas forças em terra. Mas neste cenário, é bastante plausível assumirmos que podem acontecer encontros com caças russas como o Su-35, e o resultado destes possíveis encontros deverão nos render interessantes análises em um futuro próximo. Por enquanto, a Ucrânia e seus parceiros ocidentais precisam correr contra o tempo para treinar pilotos e transferir os caças no menor tempo possível, já que de acordo com as autoridades ucranianas, a necessidade de caças F-16 é bastante presente. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho